Esses dias em que o tempo está claramente muito instável. Não é que isso seja novidade por estas bandas, nem nada que se pareça. Talvez explique o motivo de o público ter compartilhado da forma que se vê. E se vai ouvir, assim o espero. Tenho a certeza que vamos ouvir os cânticos a que estas claques nos habituaram ao longo de anos e anos. Um cenário brutal para acolher as equipas em confronto neste jogo. Um cenário brutal para acolher as equipas. O árbitro ordena o início do jogo. Tarantini. Nelson Monte. Excelente sequência de passos. O Santos para recuperar a bola. Passe longo lá para a frente. Fábio Martins. Diogo Gonçalves. Passe muito perigoso. Olha o tiro. Está feito o golo. E marcam o primeiro nesta partilha. É um contra-ataque daqueles que veem nos livros. De manual. Um futebol rápido. Direto à baliza. Tudo perfeito. E marcam o primeiro nesta partilha. Fábio Martins. É um contra-ataque daqueles que veem nos filhos que veem nos livros. E marcam o primeiro nesta partilha. Colocam-se em vantagem no primeiro quarto de hora Diogo Figueiras Lucas Piazzon Filipe Procura alguém mais à frente Entre o gol do bandeja para o Paia a matar Que grande gol, isto sim, é um gol O Rio Apo volta a nota para o resultado Incrível, ele inventou este golo sozinho Bondrio pensou rápido, executou bem, fez um grande gol Reatamos a partida após o golo de um empate O futebol tem destas coisas, o golo parecia dar tranquilidade Mas a equipa, como perdeu a cabeça, ficou eufórica O adversário aproveitou e empatou E começaram a aparecer os primeiros sinais de chuva Tenta isolar o colega Diego Lopes Procura, boa para cabecear Foi uma boa defesa Acho que ninguém acreditava que o guarda-redes conseguia defender esta bola Foi uma grande defesa Será que a bola vai chegar até eu? Nuno Santos Tarantini Remate Passo longo sobre a linha média Diego Lopes Fez um golo nesta partida até ao momento Roderick Tenta meter lá na frente Esta jogada tinha a aura do perigo Mas acaba com uma boa intercessão Diego Lopes Estava lá para cortar o perigo De novo a bola para o miolo Grande demonstração da posse de bola Foi um bom trabalho defensivo Obrigou o atacante a receber de costas para a baliza E depois não o deixou virar para arrematar Joga-se na extremidade do campo Passo interceptado Tenta o remate Que golaço imparável Indefensável De novo à frente do marcador A bola entra na gafeta Foi um golo de punho extinto Ou então de grande qualidade De uma maneira ou de outra Está lá dentro A bola do Não ہے claro que também Não é um soco de truço Um golo separa as duas equipas. Tarantini. Tenta colocar nas costas. Diego Lopes. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Faz o cruzamento. Nuno Santos. Olha a oportunidade. Está afastado o perigo. Tenta meter o passo para o meio. Lucas Piazzon. Diego Lopes. Nuno Santos. Lucas Piazzon. Nuno Santos. Bom remato e boas indicações. A fechar a primeira parte. O Rio Ave continua a perder pela margem mínima. Mas tudo podia ter mudado naquele lance antes do último apito desta primeira parte. Foi uma primeira parte muito desgotada, Pedro. Nenhuma equipa conseguiu ser mesmo superior à outra. E agora fica tudo em aberto para a segunda parte. E o jogo já foi retomado para os segundos 45 minutos. O Rio Ave precisa se concentrar no segundo tempo. A equipa não pode entrar nervosa. Procurar o gol de qualquer maneira. Tarantini procura distribuir mais na frente. A bola encontra Diogo Figueiras. Uma tentativa de rasgar a defesa. Lucas Piazzon. Olha o remato. A bola vai na direção dele, lá na frente. Foi mais forte que o adversário. Joga para diante. Vira o jogo mais à esquerda. Nelson Monte. Nuno Santos. Uma chegada à margem da lei. Podia facilmente ter visto o cartão. Mas o árbitro contemporizou. Nuno Santos. Joga lá para dentro. Este cruzamento foi uma prenda para o adversário. E tenta o remato. Esta equipa precisa de construir mais jogadas destas. Agora é apontar todas as baterias ao ataque. É isso mesmo, Pedro. Joga mais para a frente. Filipe. Lucas Piazzon. Diego Lopes. O Costa subsecuou ele ali. Muito bem, guarda-redes. Esteve perto de acontecer o gol. Temos um novo jogador pronto para entrar em campo. O treinador vai mexer na equipa. Vamos ter aqui uma aposta mais na velocidade. Um jogo mais individual. Não consegue chegar para a bola. Diego Lopes. Está bem para o teu canto. Cabeceia nas alturas. É uma fotocópia do lance anterior. O Rio A aumenta a pressão. E parece que encontraram um ponto fraco na defesa adversária. Em continuo de assim, estes lances vão dar gol. Estuda a melhor maneira de apontar este canto. E rechaça aquela bola. Tenta abrir uma brecha na defesa. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Diogo Figueiras. Conseguiu chegar à bola, mas faltaram forças para dar sequência. Muita raça neste lance. Bola em corrida junto à lateral esquerda. Recebeu a bola. Sai uma bola cruzada para a área. Alivia sem contemplações. O jogo está mesmo a acabar, mas a equipa vai tentar mais uma vez chegar ao gol. O Rio Ava, de novo com a bola. Mateus Reis. Sem imaginação, sem opções e sem tempo para virar resultado. Sim, o jogo complica-se muito quando sofreram o último gol. Agora não há tempo a perder. Tenho que fazer chegar a bola o mais rápido possível à baliza. Diogo Gonçalves assistiu um dos golos nesta partida. Agora a equipa tem que se recompor. Tem que evitar que o nervosismo se instale nos jogadores. Falta pouco tempo para ganhar. Joga para diante. Radrik estava lá para fazer o corte. O contra-ataque ganha força. O árbitro dá o jogo por terminado. Foi um grande jogo com muita ação. Junto às duas balizas, infelizmente, deram muita liberdade à equipa adversária e foram negligentes na defesa. E acabou a partida. Foi o jogo que esperavas, Luís. É muito difícil executar um plano do jogo quando se sofre um golo nos minutos iniciais. Carro, sobretudo, aos jogadores reagir de forma positiva, enquanto que o treinador tem que repensar toda a tática da equipa. Quando isso não acontece, o jogo fica nas mãos do adversário. Termina assim a transmissão do jogo desta noite. O meu obrigado ao Luís. É sempre um privilégio, Pedro. Obrigado, Pedro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto